Fala galera, tome de volta, finalmente vamos explorar aqui Jiro Vegan E eu já to meio bufado aqui, botei Bravery e Rage Não vou precisar de Bubble Crew nessa luta, se eu precisar eu boto na hora Mas por enquanto to de boa É, porque que eu já to bufado, porque eu esqueci até de usar o Save Preston de novo I'm so bad, cara Vamos clicar aqui na Waystone A gente vai pra uma outra parte Inclusive, deixa eu baixar o som aqui que também, uau E como sempre, como boas Dungeons que se prezam, todas elas tem um boss E essa aqui, tá só começando Eu gosto desse lugar, assim, tipo É, aqui Jiro Vegan, eu não sei explicar, eu não vou conseguir explicar sem a spoiler Vamos esperar daqui a pouco pra eu falar melhor Bom, deixa eu ver como é que tá meus equipes, só pra eu dar uma noção aqui Só pra ver se tá tudo certinho Já, estamos felizes demais Não tem nada demais, não mudei nada Por enquanto, galera, o jogo tá a mesma coisa de sempre Só depois desse arco todo de Jiro Vegan aqui Quando a gente liberar mais magia, poder liberar mais equipamento Que a gente vai fazer uma série de coisas Comprar umas coisas novas e tal E mudar alguns gametes Mas, for now Vamos enfrentar Aqueles caras, a gente Parece aqueles Pau no Cunchy Bag, sei lá Bom, primeiramente eu vou deixar ele usar Rish, né Pra eu usar Dispel nele Dá uns ataques aqui, beleza Ele é bem tranquilo, não se preocupem com ele Eu vou usar Dispel e depois vocês vão usar Silence, beleza O resto das skills são... Ily useless Silence É Silence, se não me engano Vou usar com os dois aqui só pra garantir Yeah, ok Feito isso, é só ir pra cima Não vai ter problema Eu só quero ter certeza se dá pra usar Blind Eu tenho certeza que não, mas... Vamos lá Só pra saber Esse vai dar imune Mas, yeah, ok Tenho certeza agora Ice Break Talvez eu poderia ter usado realmente Bubble nessa luta Mas eu acho que eu vou conseguir aguentar Tenelo, por favor Ok, você está bem, meninos Oh, não Você está bem Ok, realmente eu precisava de Bubble Então usem Bubble em casa, tá Pra ficar mais fácil Não, não, não Bash, stop Não quero o Hache agora Para Para Para, ele está no modo pau no cu Não O ruim de usar Hache com todo mundo ao mesmo tempo Porque o Hache acaba com todo mundo ao mesmo tempo Todo mundo quer usar Hache ao mesmo tempo de novo Isso é difícil Ok, eu não lembrava desse boss da dona assim Eu achava que eu não ia precisar de Hache De Bubble, mas... Próxima vez Vamos prevenir Eu gosto muito da aparência do Genji Shield Infelizmente não é o melhor Shield Mas eu gosto Eu gosto da Dutbringer Congratulações Obrigado É nóis Bom, galera Esse vídeo aqui vai demorar um pouco Provavelmente Porque Eu não sei se eu vou dividir essa dungeon em duas partes Mas é uma dungeon bem longa É... Girovega, né Então Vamos ter que ter um pouquinho de paciência Vamos usar os debuffs tudo aqui É, nessa parte na real Eu não tava pensando em usar self-Hache Mas Eu vou usar De qualquer forma O ruim é que Eu queria dividir o Hache Pra que Não acabasse de todo mundo ao mesmo tempo Porque eu acho que isso é um pouco ruim Porque os games ficam tentando usar toda hora E ficam gastando os três turnos Tentando dar Hache E às vezes eu não gosto Mas tudo bem Não vai fazer tanta diferença assim Tá Vamos abrir o mapa Onde nós tá Uau Girovega Galera Essa é uma dungeon bem confusa E bem chata, cara Inclusive eu vou ter que lembrar É... Como é que avança nela Porque eu esqueci Mas a gente... A gente aprende Já tem um tempinho que eu terei nessa parte Então tá tudo bem Bom, nessa área aqui, galera Os inimigos podem te dar bastante dano E vocês nem perceberem É... Se vocês notarem que vocês têm bastante dinheiro Nem... Eu acho que nem é bom vocês usarem o game de Steel Mas... O que é mais necessário Se caso vocês verem que vocês estão tomando muito dano É... Usarem Boba Belt nessa parte Deixar o Boba Belt sempre equipado Só que se você ver que você tá muito atrás em XP No meu caso eu tô Lego 46, 47 Se vocês estão nessa faixa de level Não use Boba Belt Mantenha o Membran da Era de Tipos Beleza? Só usem o Boba Belt Se caso vocês verem que vocês estão bem na frente em XP Se você chegou aqui level 50, mais ou menos Eu acho que... Tá bom Acho que vocês podem trocar esse... Membran da Era de Tipos Pro Boba Belt Inclusive... É... Mais pra frente A gente vai explorar dungeons Que... Se caso não tiver... Se eu tiver nessa média de level Eu vou ser praticamente obrigado a usar Boba Belt Tá ligado? Ah... Então... Aqui, galera Se vocês notem A gente tem esses portões Tá vendo? É... Gate Avril Que é o nome do portão Se a gente cutucar ele aqui Vai falar que tem uma barreira E logo atrás Gente... Vocês... Obviamente não conseguem bater nele, né? E a gente tem o Avril Gate Stone Ou seja, a gente aperta esse botão E a gente abre o portão do nome dele Então... Já é bem tranquilo entender essa parte aqui Beleza? Eu vou descer ele pra... Pera aí Pronto... Ok, é... Eu tô meio perdido Vou descer aqui pra baixo Deixa eu só ver se eu consigo... Fazer... Abrir meu bloco de notas aqui Sem atrapalhar o vídeo Esses inimigos aqui Se não me engano Tem um deles Ah, eu acho que são esses meus Shockwave Que podem causar alguns estados negativos Eu não lembro se era ele mesmo, cara Tem uns que conseguem causar alguns estados negativos Eu acho que é Blind Esses berremotes aqui São os mesmos de Failwood Se caso você quiser Pode usar Blizzaga nele Mas... Eu acho que... Talvez agora eu vou usar Não é que tipo... Meu Deus É necessidade absurda Mas... Quando tiver muito inimigo Tiver muito inimigo ao mesmo tempo Eu acho que seria uma boa usar Droga, não deu eca, velho Ok, refine Eu só tô... Eu tô abrindo meu mapa aqui também Porque eu acho que eu vou ficar meio perdido Nessa dama Eu acho Ali pra onde a gente vai Vai ter outro... Outro botão daquele Pra gente abrir um portão Que tá lá na frente Eu já era esses bichos Que estão em estados negativos Ou eles não estão usando golpes Ou não são esses Ah, ué E aí, são eles mesmo Aí eu tô com um gamut de... Self... Self... Ou alien... Eye drops, né Mas ele também causa regen... Cep, como vocês estão vendo Então a gente vai ter que ficar usando regen De vez em quando Essa dungeon aqui é bem chata por causa disso Esses inimigos, eles podem ficar... Dando esses status Tirando isso Tirando isso ia ser bem... Tipo, tranquilo Tá ligado? Refine Beleza Aqui a gente tem os mutual golems Tá? Eles são... Tipo, chatinhos de votar Porque eles tem um pouquinho mais de HP Do que os outros Mas... O que eu vou fazer É tentar dar a dispelga Pra pegar nos dois E... Go all in Não sei se eu tô confundindo o gole Mas eu acho que na minha cabeça Eles tinham... Eles... Tinha um protect Não um rage Ah, whatever Deixa a Penelo Roubando o outro lá Eles tem quanto de HP? 17k Então, praticamente Quando vocês entrarem Num lugar que vão ter Um desses... Dos... Gate Stones, né? É... Provavelmente Eles vão estar protegidos Pelos... Pelos esses golems Ok XTHS Gate Stone A gente não viu onde tá esse gate Então, obviamente Quando a gente for passar o caminho Ele já vai estar aberto A gente nem vai saber onde ele tá Vamos lá Let's go Eu não lembro de ficar o mapa desse local Na real Eu nem lembro se tem mapa Deixa eu usar a cura aqui Eu poderia ir mais pra frente do jogo Eu vou trocar... Não agora Mas eu vou trocar aquele game De ali menos 50% de HP Pra curar já de uma vez Que a gente tem certeza de cura E eu provavelmente Na próxima dungeon Não nessa Na próxima da próxima Ah, não sei Daqui a pouco Eu vou passar a dungeon inteira Com o Bubble Belt Então A gente vai ter HP Alto o tempo inteiro Ainda mais com esse gamut Tá ligado? Vai ser praticamente impossível A gente morrer Stone... Crystone Ah, esses caras não dão pra roubar Muita coisa Muito úteis Assim, mas É Fazia tempo que eu não roubasse Quando eu não roubo Dos inimigos Então Mas Ok Ok Deixa eu ver onde eu tô Deixa eu dar uma olhada no mapa Eu vou ter que descer Mas Primeiro eu vou descer ali embaixo Porque Bom, geralmente é pra ter um baú E essa dungeon aqui Ela é muito longa Ela tem Duas partes desse tipo Igual eu tô aqui Que a gente vai ter que ficar abrindo E fechando o portal Abrindo só na real Fechar não Então Ela Você Vai ficar indo e voltando Provavelmente toda hora Eu vou Fazer um gamut aqui Só pra Penelo De Ah, deixa eu ver aqui Ali status Deixa eu ver se tem aquele Cep Regênio Porque eu não quero ficar toda hora Meu Deus do céu Ficar usando Ficar usando Região Automático E deixa só pro mage Porra For real Vez em quando eu odeio Esses gambits De Buff Automático Sexy Esse gambit que eu fiz Não é obrigatório Eu fiz só pra Eu não ter que ficar Fazendo manual Porque Às vezes Tá A gente chegou na parte Onde a gente vai ter esses Vivians E Bom Como todo Malboro Que se preze Né Acho que vocês Têm uma experiência Com eles Lá de Garancel E o outro Então Eles são um pouco Têm um pouco Ainda Vou usar Onde o espelho Aqui Para atirar Uou Nice, Deathbringer Nice, nice, nice Aqui eu vim porque Tem esse baú aqui Que tem uma Artfang Beleza Eu me arrisquei de quase morrer pra vir aqui Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Eu acho que eu deixei um baú pra trás também Ali em cima Eu não acho que ele seja muito importante Como todo baú desse jogo Então eu vou só ir embora Vamos embora Oh, shit Too many enemies Eu queria fazer essa dungeon toda nesse vídeo Pra que na próxima a gente faça O próximo lugar todo em um vídeo só E esse próximo lugar Eu realmente vou precisar de ajuda Linha, cara Vocês gostam de dungeons complicados? Dungeons labirintites? Onde você fica perdido Se você der um passo errado? E ainda não tem mapa Então Shockwave Eu acho que é só shockwave que dá o blind Eu não sei o nome dos golpes dos bichos Não cheguei nesse ponto de masterizar ainda o jogo, galera Essa parte da dungeon eu até gosto dela A dungeon virou vegan Essa parte aqui Mas eu acho bem repetitiva Tá ligado? Mas Não é uma dungeon que eu odeio Comparado com a próxima Você sabe do que eu tô falando, né? Com certeza Sabe E só de imaginar Que eu não vou passar nisso uma vez Se eu não voltar lá Eu já fico sad Em algum desses lugares Eu devo ter aberto um portão Eu não sei onde fica Porque eu sempre ativo o gate stone Lá primeiro E agora Ok Mata ele rápido Pelo amor de Deus Foda-se o Steel Meu Deus Tá Eu topei Tá É Eu não vou tirar Meu Deus Meu Deus do céu É hoje que essa Dead Bringer Vai botar essas plantinhas Pra tomar do cu As plantinhas Tão 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 sendo Casadas, velho Esses caras Como se já Não tá no vídeo Eles tem Bravery Bravery é um status Que eu não ligo muito De tirar Caralho A minha Dead Bringer Tá bugada Não é possível Foi 13k seguido É Ela já tá bem na frente Não 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 Eu vou Continuar usando essa part Pelo menos até o final Dessa dungeon Depois eu troco pra outra Se eu trocar Eu não gosto de ficar trocando No meio do vídeo Yeah Hmm Maybe eu já troco Mas eu vou ter que cortar o vídeo Porque senão demora muito Atualmente tá demorando muito Pra gente trocar as part Porque Ah A gente tem que ficar Tipo Botando Embroiderate Ships E Golden Amulets E essas paradas Assim Acho que eu não vou avisar Se eu tá com o Rache Ah Let's kill him O outro tá com o Rache Tá ok Ah Spoilou Mano Eu vou mostrar pra vocês Aquele caminho Da forma mais Imbecil possível Eu fingi quando eu tava caindo E Surpreendido Caralho Tá puto Gaia Gear Hum Ah ok Eu peguei Se eu não me engano Ah não Nevermind Então É Eu acho que o portão Na verdade Ficava aqui Mas Enfim No final do seu lugar Né No final das Partes de Jiruvega Vocês vão saber Que vocês estão no caminho certo Quando vocês Acharem esse caminho verde No Do nada Ok Então Chegou a parte Que eu não lembro Mais ou menos Porque essa Outra parte É a mesma coisa Que a outra Só é maior E você tem que ativar Acho que Mais de um portão Abrir Comparado com aquele outro Mas acho que uns 3 Se pá I don't know Vai ser quase um playthrough Espero que vocês não liga Ah Não é tão difícil Quanto eu tô parecendo Quando eu tô falando Parece ser É só vocês irem no portão Ver o nome do portão E procurar o gate É Qual que é o gate Daquele portão E eu sei onde O portão e os gates Estão no meu mapa aqui Mas eu só não lembro A ordem certinho Mas eu vou lembrar Eventualmente Não worry about it Ok Aqui tem um portão E ali tem outro E tem um Uma stone do portão Vou pegar a cura aqui Attack Hum Tá Esses caras daqui Já tem uns buffs diferentes Um shell Eu não ligo Boa Rede também Vai tomar o seu cu Morrer que é bom Você não quer Vai Dirtbringer D.I.K. Grisara Será que dá pra usar o silence Nesses caras É Nunca tentei Hum Hum Who knows Hum Que portão é esse Gate Paralton E qual é Qual que é o gate Stone Paralton Então A gente Com aquela gate A gente não abre Esse portão Então a gente tem que Descer lá embaixo Pra abrir a gate Desse portão aqui Mas vamos já abrir O do Paral Que fica lá na frente Pra gente não precisar Voltar aqui depois Então vamos descer Aí eventualmente A gente vai ter que Passar ali de novo Então Whatever Never mind Então como vocês sabem Em dungeons Que eu fico andando Dessa forma Eu às vezes Eu não sei muito O que falar Porque Simplesmente não tem Mas Vamos tentar Conversar um pouco Sobre meus projetos Futuros de detonado E sobre Uma cachorra latina Por isso que Seria legal Bom É Pra quem não sabe ainda Pra quem tá vendo o vídeo O meu próximo projeto Vai ser o remake Do detonado Crown Trigger E depois do remake Do detonado Crown Trigger Eu ainda não decidi Sinceramente o que fazer O que eu penso fazer Eu já joguei em votação Eu vou jogar em votação No caso Seria entre o detonado Final Fantasy 7 E o Project of Fire 4 Então Se vocês Acham legal Sei lá Deixa eu ver aqui O meu mapa Só Para saber O que eu estou fazendo Ok Se eu for por aqui Eu devo chegar Num portão Num gatestone E deve ser o gatestone Daquele portão Lá em cima Portão Portal Pera Eu não sei Por que cachorros Latem Randomicamente Não tem motivo Espero que não dê Pra vocês ouvirem O que? Ele conjura Ele conjura Reverseque Em si mesmo Tá puto E eu acho Que esse lugar Não tem mapa Não Eu provavelmente Eu teria achado Até porque Se tivesse mapa Ia ser muito fácil Passar desse lugar Really Really Demon tail Ah Meu cachorro Não para de latir Why? Cara Eu vou doar Esses cachorros Tudo Na real Como eu já estou Cansado de falar Que onde eu moro O único problema É isso Ele não para Eu não sei Por que Ele está me irritando Por que Que os cachorros Estão latindo Assim Eu peguei Minha vida É imune Ok Eu nunca tentei Eu percebi Ele usa bastante magia Será que pode Dar silence Nele Meu Deus Eu realmente Espero Do fundo do meu coração Que vocês não estejam Vindo o cachorro Claramente E eu peço Perdão Para vocês No futuro Acho que Ele está latindo Para outro cachorro Que está na rua Oh Nossa Onde está Oh Ok Quase que eu esqueço De Olha lá Esse é o portão Daquele lá de cima Parelton E Aparentemente A gente vai Poder dar backtrack Agora Porque Se não me engano Lá embaixo Tem outro portão Mas eu não sei Se Tipo assim Tem dois caminhos Para ir lá Creio que Acho que posso Descer Direto ali Eu acho que Não tem Não Não Eu vou voltar Porque eu não quero arriscar Porque assim A gente vai lá em cima Passou por aquele portão No começo E lá vai ter outro Gate Vai ter outro gate Sony Para a gente Liberar aquele portão Lá de baixo Ok Então Vamos voltar Eu tava pensando Por onde que era mais rápido Mas Eu nem sei se dá Para ir por baixo Mesmo Tô só olhando Pelo mapa Aqui Deduzindo Mas tudo bem Tem muito tempo Que eu não jogo Essa dungeon As dungeon As dungeon Desse jogo Não tem muito segredo Assim Tá ligado Que Talvez As mais futuras Mas Se você jogar Uma vez As dungeon Desse jogo Se não tiver Puzzle Ou coisa do tipo Você já consegue Masterizar Essa aqui Eu joguei ela Tem umas duas semanas Obviamente No meu teste Tem um lag Entre a gravação E o treino Entre aspas Então E meu cérebro É meio bosta Para memorizar Esse tipo de coisa Então E aí É It's over here Where it is Deixa eu ver Acho que eu tô no Vestratão Tô Yeah Vivians Três Vivians Ainda tem O nome dele é Vivian Ainda Vamos lá Best Dá os IK Não Não No fundo Vocês queriam Que eu usasse Deathbringer Quanto membro Não queriam Eu tô dando sorte Que os debuffs Deles não estão Pegando É É só eu falar Stop Stop Aqui Aqui Eu vejo você Stop É você Poderia estar usando Chrono Steer No vez De usar isso aqui Let's go Será que compensaria Usar um Gamit? Ah Foda-se Gamit Vamos fazer as coisas Manual Ah Stop Não é um Debuff Tão Damn Stop Não é um Debuff Tão Bugado Contra o Disable Desable é muito Mais roubado Porque os stops Ainda bate Tá ligado Eu acho Ou não Qual é a diferença Não Não bate A Immobilize Que não bate Eu confundi Caralho Os bichos Tipo Pra nunca Usar Debuff Eles resolveram Usar Debuff Todo mundo Agora Beleza Por favor Não use nada Não pega esses breches Eu odeio Malboro Odeio Para Meu Deus Céu Eu hatei os guys Morra Obrigado Por que eles não são Burstados assim sempre Eles cheir Nossa O jogo dando Coisa útil Obviamente Vamos matar a Vivian Primeiro Porque Por motivos Óbvios Caralho Cadê meu time Tá focando O nego errado Ó o time Lixo Óbvio Slip Kill Kill Ah beleza O bicho ainda acordou ela Tá Óbvio Beleza Eu tô ficando muito na frente Em level E se é bom E não é Tá ligado É porque Assim Eu gosto de manter Pelo menos Dois levels Diferentes Pra que eu não Tenha que ficar Trocando de par Toda hora Toda hora Mesmo Porque agora Com o Embroider A chip Você sobe de level Muito mais rápido Do que antes Então Obviamente Você vai ficar Trocando de par Toda hora Eu não gosto Sei lá Tipo Porque É muito chato Trocar de par Então eu deixo Pelo menos Manter esse Leve de diferença E a gente Tá Quase Acabando Essa parte Então Acho que não tem Problema Manter essa parte Até o final Da dungeon É depois A outra dungeon Eu uso a outra Part Tá ligado Tudo calculado Tudo calculado Curar ganão Usa cura Quanto que a cura Tá curando 1500 1400 É Já tá ficando Obsoleta Então Ok Esse é o portão Pro Se o jogo Deixar eu andar Titch gate stone Então eu acho Que eu não preciso É Eu definitivamente Não preciso Ir lá por cima Acho que Dá pra vir Por aqui direto E a gente vai sair Onde a gente Tipo Voltou Tá ligado Lá do outro lado Não é tão complicado Assim Quanto eu pensava Sabia que eu ia lembrar Jogando Não Shade Protect não Não Só me faça um favor Mata ele rápido Please Não Best Stop Ok Ah Meu Deus do céu Vou usar de espelga Aqui E você Ataca Caralho Tem uma outra Vindo lá Velho Meu Deus do céu Oh Shit Oh Shit Eu fui totalmente Cercado Velho Isso não é muito bom Não Não sei se vocês sabem Não Meu Deus do céu Ai Meu Deus Foca O Vivian Por favor Senhor Já falei Que esses bichos São os mais quebrados Desse jogo São os inimigos normais Mais bostas Do jogo Vamos lá Eu vou usar regen agora E é É Não tá Tão ruim não Tão bom Tão bom Mas não tá Tão ruim Pelo menos Eles estão demorando pra morrer Porque eles estavam com protect Mas Esses aqui não estão Então tá de boa Provavelmente dá pra pegar Malboro Frit Desses caras Mas Obviamente eu não tô preocupado Da Steel E no inimigo Que pode Cubmer o seu cu Caralho Quanto gargolho Barron Bom Quando eu tava treinando Essa parte Esses caras aqui Me deixavam mais blind Do que o meu Meu Sei lá Ok Tá legal E aí Por algum motivo Agora ele não quer mais Olha que bonito Aí drops Beleza Deixa eu dar uma olhada Eu acho que eu poderia Ter vindo por aqui Tá ligado Lembra quando a gente Voltou o caminho Eu não lembro Se o É porque eu não lembro Eu não lembrava mesmo Provavelmente a gente Poderia ter vindo por aqui Eu acho que não ia precisar Dar a volta Voltar igual eu fiz É isso que eu tava tentando Questionar É Onde Se pelo menos A gente tivesse algo Que fosse bom Tipo Alguma arma Que tenha elemento De role Ou Sei lá Magia role Mas o jogo te dá Bichos com elemento Dirt Elemento dark Elemento role E a gente não pode Fazer nada a respeito Bem Em breve galera Em breve Bom A gente tá ficando por aqui Finalmente A gente acabou Essa dungeon Foi até Não sei se foi tão demorado Assim Já pode ter dado Umas meia hora Mas isso Se eu terminasse Parasse esse vídeo Pela metade Eu ia ser Meio bosta Tem que ver A gente A gente tá numa era No youtube A gente pode fazer As coisas bonitinhas Quando a gente Tem tempo infinito Algum de vocês Lembram quando a gente Poderia usar Cara Antigamente O máximo de limite De tempo do youtube Era 10 minutos 10 e 59 Se não me engano Se chegasse a 11 Não dava mais Então Porra Antigamente Pra sofrer Pra fazer detonado Um jogo desse Ia demorar uns 200 vídeos Tá ligado Vai ser muito Muito louco Se eu tô no 75 Sei lá Esse aqui Taria no 170 Coisa do tipo Eeey Bom gente É isso aí Essa foi A dungeon Jirovegan Ainda não acabou A gente tem outra parte Porém Essa outra parte É bem Bullshit Tá ligado Não tem nada De mais Quer dizer Será Fiquem com Deus Um beijo Pra todo mundo Penelinho A bundinha Ah Penelo Como eu amo a Penelo Olha isso A Penelo É minha mini waifu A gente tá Prestando espaço Mano Nesse lugar É muito louco É Concordo É É É Exciting 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 Você não é preocupado pelo desconhecido Quem pode dizer o que está em frente Nós podemos encontrar os próprios criatores de Nethasite Daí Deve ser legal Deve ser legal É Eu não sei o que Nós vamos encontrar Eu gostaria melhor dessa maneira Você Apenas 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 Eu acho Acho que O problema É se juntar Aquele spawn No cu Tudo Igual Naquela hora Mas Cheirando Isso Tudo Bem O que Temos aqui O meteoro Que porra é aquela Vocês irão ver Vocês irão ver Gal Bom Finalmente Um save point É isso Fiquem com Deus Mais uma vez Obrigado por ter assistido Deixa aquele like Pra ajudar o coenzinho Aqui Comentem Avaliem Como sempre E até o próximo vídeo Valeu Comenta no pé Fui